39 cursos de medicina vão ser criados em 11 estados. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos, que já atende 50 milhões de brasileiros. Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, passa a ser lei. A ideia é garantir o atendimento às vítimas de violência. E veja também, novas regras vão permitir modelo único para documentos em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Durante a Semana do Peixe, o produto está sendo oferecido a preços mais acessíveis. A ideia é divulgar os benefícios do pescado. Preparativos para o 7 de setembro. Você vai conferir o trabalho das Forças Armadas no país. Marinha, Exército e Aeronáutica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Agora é lei. O Ligue 180 de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência passa a ser uma política de Estado. Só no ano passado, a Central recebeu mais de 530 mil ligações. O serviço do Governo Federal de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência vai passar a ser uma política de Estado. E com garantia de continuidade. Após a sanção do projeto de lei que institucionaliza a Central de Atendimento à Mulher, no Ligue 180. A delegada da DEAM, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, diz que o serviço é um forte aliado no combate à violência contra a mulher. E as denúncias feitas chegam de forma mais rápida à autoridade policial. A partir do momento que a gente recebe essas denúncias, a gente começa a fazer um trabalho de investigação para ver a veracidade daquela denúncia, indícios de materialidade, de autoria. E a partir do momento que é identificado esses indícios, aí a gente toma a conduta adequada para o caso. Que seja a instalação de inquérito ou se não tiver indício nenhum, o arquivamento daquilo com a comunicação à secretaria. A Central de Atendimento à Mulher, por meio do número 180, é hoje o principal caminho para que as mulheres vítimas de violência busquem informações sobre como denunciar situações de agressão. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. E é totalmente gratuito. Foi por meio do Ligue 180 que essa vítima, que prefere não se identificar, pediu informações para denunciar o marido e pai dos seus quatro filhos. A coragem para denunciar veio depois de uma briga que quase custou a vida dela e de um dos filhos. Xingava muito, já chegou agressivo, chegou do bar já agressivo, brigando, chutou a minha filha mais velha. Aí depois falou que ia pôr fogo na casa, se a gente não saísse de lá. Ele riscou dois palis de fósforos, que ia pôr fogo na casa, com a gente lá dentro. Aí eu falei assim, não, agora chega, né? Aí no outro dia, ele ainda me deu um tapa na cara e saiu e resolvi denunciar. No mesmo dia em que fez a denúncia, a vítima foi acolhida por uma casa-abrigo da mulher. A situação foi investigada e a auxiliar de serviços gerais ganhou na justiça a medida protetiva, que impede que o agressor chegue perto dela. Eu agora pretendo seguir minha vida, né? Com os meus filhos, trabalhar e ser feliz, né? Porque eu não era. Somente no ano passado, o Ligue 180 recebeu mais de 530 mil ligações entre denúncias e pedidos de informação. Desse total, cerca de 100 mil foram encaminhadas para a rede de atendimento, sendo que mais da metade foi direcionada ao Sistema de Segurança e Justiça para providências imediatas. A percepção de risco de morte foi identificada em 42% dos relatos. A possibilidade de espancamento em 16% e dano psicológico em 17%. Em 81% dos casos, os agressores são pessoas que têm ou tiveram vínculo afetivo com as vítimas. A central de atendimento à mulher pode ser acessada também por celulares e smartphones, com um aplicativo gratuito chamado Clique 180. Nele, a vítima pode tirar dúvidas sobre que tipo de violência sofre, além de saber onde fica o serviço de atendimento mais próximo. É o medo, a vergonha, o preconceito de dizer que apanhou. Aliado a isso, o sofrimento que causa essa mulher. É necessário que a mulher denuncie. E as mulheres estão denunciando cada vez mais. Novas regras publicadas hoje devem facilitar a conferência da autenticidade de certidões de registro civil, como óbito, nascimento e casamento. A partir da nova medida, que institui um modelo único para documentos em todo o país, será possível, por exemplo, conferir na hora se uma criança que embarca para o exterior está registrada com o nome falso. A mudança faz parte da informatização de todos os cartórios. Um alimento saudável e nutritivo. O peixe é rico em proteínas, ômega 3 e tem baixo teor de gordura. Durante esta semana, o produto está sendo oferecido ao consumidor a preços mais acessíveis. A ideia é divulgar os benefícios do consumo de peixe. Fresco ou congelado, em postas ou filés, de água doce ou salgada. Os peixes representam uma fonte de alimentos saudável e nutritiva. É mais recomendado que a carne vermelha. O peixe tem ômega 3, que faz muito no organismo da gente. Eu aconselho comer bastante peixe. E para popularizar o hábito de comer pescados, a Semana do Peixe, que chega à 11ª edição, incentiva o setor envolvido com a produção dos peixes e também estimula e orienta sobre a importância de consumir essa fonte de alimentos. E na hora de comprar o peixe, o consumidor deve prestar atenção a alguns detalhes para garantir que vai levar para casa um produto de qualidade. O gerente aqui do mercado do peixe de Brasília vai explicar para a gente que cuidados são esses. Bom, o que o cliente deve levar em consideração na hora de escolher esse pescado? Olha, o pescado fresco, a gente tem que olhar basicamente as escamas brilhantes, os olhos salientes e as guerras vermelhas. Tendo o que? O peixe já resfriado ou congelado, a gente tem que ver as escamas, se elas estão soltando, ver a guerra ou apertando o dedo. Se apertou e voltou, ele está um peixe consumido. No Distrito Federal, a semana foi lançada nesta quinta-feira. O evento conta com o apoio de redes de supermercado, feiras, mercados, restaurantes e escolas. Nesta época, as redes de supermercado costumam fazer promoções para reduzir o preço do pescado e o consumo chega a aumentar até 30%. O propósito da Semana do Peixe, nós temos aí no primeiro semestre do ano, nós temos a Semana Santa, que aumenta muito o consumo do peixe. E no segundo semestre, o Ministério da Pesca, no mês de setembro, como agora, ele faz e realiza em todo o Brasil, através de todas as superintendências, a Semana do Peixe. E o objetivo é esse, é o crescimento do consumo e também para que as pessoas conheçam mais a respeito desse setor tão importante. Então, o brasileiro, nos últimos anos, já aumentou bem o consumo. Mas sabemos que está quem o brasileiro pode consumir muito mais. Os produtores familiares que estão com dificuldades para vender feijão pelo preço mínimo podem oferecer o produto à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. São 10 milhões de reais destinados à compra de feijão por meio da política de aquisição de alimentos do governo federal. Os interessados devem procurar a superintendência regional da Conab, no estado onde o feijão foi produzido. Em um ano, o programa Mais Médicos já atende 50 milhões de brasileiros por todo o país. E para ampliar ainda mais o alcance do programa, hoje foi anunciada a criação de novos cursos de medicina em 11 estados. A expectativa é chegar a 600 mil profissionais formados até 2026. Os 39 municípios selecionados pelo Ministério da Educação têm a partir de 70 mil habitantes e ainda não possuem curso superior de medicina. Outras sete cidades têm o prazo de seis meses para adequar à rede pública de saúde e passar a oferecer vagas para a formação de médicos. As cidades selecionadas estão espalhadas por 11 estados, Bahia e Pernambuco, no Nordeste, Pará e Rondônia, no Norte, além dos três estados da região Sul e dos quatro do Sudeste. O número de vagas de medicina no interior do país já supera o das capitais, segundo o último levantamento do MEC, de julho deste ano. Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, é um dos municípios aptos a criar um curso. Nós temos aí um contingente de 600 mil habitantes, muitos jovens, e esses jovens passam então, a partir de agora, a ter oportunidade lá na própria região, sem que tenha que se deslocar para outras cidades longínquas, distantes de suas famílias, para buscar uma formação em medicina. A previsão é de que ainda neste mês seja aberto um novo edital para selecionar as instituições privadas de ensino superior que vão oferecer os cursos nesses municípios. O ministro da Educação destaca os critérios de qualidade que vão ser exigidos. Essas instituições de ensino tem que ser instituições de ensino, que tenham tradição na área de saúde, que tenham um relacionamento com a estrutura de saúde na região, e tem que comprovar isso, e estejam os cursos e o corpo docente adequados a essas diretrizes de medicina. Então, todos esses critérios são critérios que serão públicos a partir deste edital, que vai ser discutido já em breve. A abertura dos novos cursos é uma das estratégias do programa Mais Médicos, que pretende chegar a 600 mil profissionais formados até 2026, quase o dobro do número atual de médicos no país. Nesta quinta-feira, também foi divulgado um balanço das ações do programa, que esta semana completou um ano. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.462 profissionais atenderam a chamada do Mais Médicos. Os profissionais estão trabalhando em 3.785 municípios de todo o país e em 34 distritos indígenas. São 1.893 médicos na região norte, 923 no centro-oeste, 4.339 no sudeste, 2.397 na região sul e 4.910 médicos no nordeste. A estimativa é que 50 milhões de brasileiros estejam sendo beneficiados, principalmente no interior do país. Há o aliar, a garantia do acesso com qualidade, o atendimento à população, 50 milhões que precisam. Há o também garantir, a ampliação das vagas de residência, a formação de novos cursos de medicina para garantir a expansão do atendimento. E o investimento em infraestrutura, o programa Mais Médicos, aprovado pelo Congresso Nacional a partir da iniciativa do governo federal, demonstrou, de fato, que ele entra estruturalmente para mudar essa situação no país. Os estados com maior número de profissionais do programa são São Paulo, com 2.187 médicos, Bahia, com 1.360 médicos, Minas Gerais, com 1.235 médicos, Rio Grande do Sul, com 1.081 médicos, e o Ceará, com 1.008 médicos. A lista completa de onde estão os profissionais e os municípios contemplados com os novos cursos pode ser conferida no portal do Mais Médicos. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada o matemático Arthur Ávila. Ele foi premiado pelo trabalho em Teoria de Sistemas Dinâmicos, um ramo da matemática que busca prever a evolução de fenômenos naturais. O encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada durou cerca de 45 minutos. O matemático brasileiro Arthur Ávila, de 35 anos, foi premiado em agosto deste ano com a medalha Fields. A condecoração pode ser comparada ao Prêmio Nobel de Matemática. Arthur Ávila é doutor pelo IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O matemático foi a primeira pessoa formada em uma instituição do Emissério Sul a conquistar a medalha Fields. E antes de ter o reconhecimento internacional, Arthur participou de quatro edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, entre 1992 e 1995. As Olimpíadas são uma maneira, não é a única maneira, mas é uma maneira eficiente, não só no Brasil como em outros países, de detectar talentos e motivar as crianças a fazerem matemática. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos, de 99% dos municípios brasileiros, participaram da OBMEP. Pesquisas mostram que o desempenho dos estudantes em matemática tem melhorado em escolas públicas envolvidas na competição. O Brasil foi um dos países que mais avançou em matemática, no PISA, e nós fizemos recentemente um estudo do Inep com o IMPA, demonstrando que aquelas escolas que têm mais envolvimento com a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas têm um desempenho melhor em termos de qualidade do IDEB. Discutir e trocar experiências sobre museus criativos. Essa é a primavera dos museus, que será entre os dias 22 e 28 de setembro. A oitava edição do evento vai contar com a participação de 761 instituições. Serão mais de 2.400 atividades entre seminários, exposições, oficinas, espetáculos, mesas redondas, visitas guiadas e exibições de filmes. O guia com a programação pode ser conferido na página do Instituto Brasileiro de Museus. Nesta quarta-feira, informamos que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, está divulgando todo mês a lista de postos revendedores de combustíveis flagrados em ações de fiscalização, praticando irregularidades na hora de abastecer os veículos e que a relação teria o nome de 11 postos. Atualmente, são 24 postos na lista de esclarecimentos que foram pegos praticando a chamada bomba baixa, que é quando o posto coloca menos combustível no veículo do que o indicado no mostrador da bomba. A lista completa está no site da ANP. Compartilhar experiências e debater novas políticas públicas para a juventude brasileira. Com esse objetivo, pesquisadores de diversas partes do Brasil estão reunidos em Brasília. Hoje, eles foram conhecer uma iniciativa que aproxima os jovens de atividades como dança e cultura. Esse grupo de dança de Ceilândia, que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília, os garotos fazem parte de um projeto chamado Jovem de Expressão, que libera o espaço para eles praticarem as coreografias do grupo. O espaço é bacana porque, por enquanto que a gente estamos aqui, poderia estar fazendo outras coisas erradas fora e a gente pode estar aqui dançando, se divertindo. Mas o espaço não se resume só ao salão de dança. A praça onde o Jovem de Expressão foi montada também foi toda revitalizada, inclusive agora tem internet de graça. E a senha fica assim, disponível para qualquer um. A praça se tornou mais que uma referência, é um ponto de encontro dos jovens. Tem outras oficinas de audiovisual, dança, tem muito esporte também, de vez em quando tem campeonato de dança, de basquete, é muita interação para o povo. O projeto também conta com biblioteca e laboratório de informática. Max Maciel, coordenador do projeto, explica também que são realizados diversos cursos no local. O programa de Jovem de Expressão é um espaço pensado juntamente com os jovens. Então, todas as oficinas que tem dentro do espaço são oficinas que a gente busca não concorrer contra as organizações da localidade e são oficinas que o próprio jovem tem interesse. A experiência deu tão certo que chama a atenção. Hoje, cerca de 100 pesquisadores de diversas partes do país que estudam temas relacionados à juventude brasileira e que participam de um encontro sobre o tema em Brasília vieram ao local para entender como o espaço funciona. Esse espaço realmente representa aquilo que a juventude é. ele representa a ousadia, ele representa a irreverência, ele representa a necessidade de demonstrar de expressão. O encontro foi promovido pela Secretaria Nacional da Juventude. A ideia é compartilhar experiência e debater novas políticas públicas para a juventude brasileira e criar uma rede de pesquisadores em políticas públicas de juventude. A gente quer formar uma grande rede que se reúna a partir do participatório, que é uma plataforma virtual. Ela é formada numa rede social, então a ideia é de que a gente possa aproveitar espaços horizontais em que essa rede social, a gente possa criar comunidades em que as pessoas proponham debates, discutam, e a ideia é de que a gente incentive cada vez mais pesquisadores, organizações da sociedade civil a estarem lá colocando temas que consideram importantes para a gente estar aprofundando no debate. Marinha, Exército e Aeronáutica, forças que atuam juntas na defesa do território brasileiro. Nessa reportagem especial, você acompanha a preparação para o 7 de setembro. Garantir a defesa do território e dos interesses nacionais. Essa é a função das Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. As três instituições integram a estrutura do Ministério da Defesa. Defender e controlar o Espaço Marítimo Nacional. Essa é a atuação da Marinha do Brasil. A Marinha atua defendendo o seu território marítimo nacional, que a gente chama de Amazônia Azul, e também às águas interiores. De modo a garantir que o Brasil, que o povo brasileiro possa fazer uso de todas as suas riquezas de forma soberana. E para esses profissionais, a comemoração do 7 de setembro tem sempre uma emoção especial, relacionada com a história da formação da esquadra. É um momento que o nosso patriotismo se eleva e nos dá orgulho de sermos brasileiros, de amar a nossa pátria e de servir a nossa pátria. Já a Força Aérea Brasileira cuida da soberania do espaço aéreo, além de prestar apoio à população em casos de catástrofes e calamidades. A Força Aérea Brasileira é uma instituição que cuida da soberania do espaço aéreo brasileiro, com vistas à defesa da pátria. E internamente, quando nós temos também a situação de calamidades, atuação de apoio a vítimas de grandes catástrofes, nós também temos uma área de atuação bastante ampla. Em Brasília, a comemoração da independência da Força Aérea Brasileira vai contar com a banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Mais do que nunca, o orgulho e a honra da gente representar uma instituição que realmente traduz a proteção dessa grande nação chamada Brasil. A paz que nos confedou, a guerra só nos causa dor. Já a Força Terrestre desenvolve ações de treinamento, minimização de impactos, de catástrofes e de engenharia militar, protegendo a nação e o seu bem-estar social. Nós estamos presentes em todo o território nacional e a nossa função estabelecida na Constituição perfaz, então, ações de treinamento, de preparação para o emprego, tanto no país quanto no exterior. E para o 7 de setembro, a apresentação do Exército promete uma atração especial. A viatura lançadora múltipla de foguetes é uma aquisição genuinamente nacional, tecnologia nacional, é um atrativo bastante interessante. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. A gente encerra esta edição com imagens da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, que se apresentou em Brasília em comemoração à Semana da Pátria. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. da Pátria. Música